Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí, tudo maravilha? Tudo beleza? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Marinho, Jornal X de Notícias até o fim, edição de... Terça-feira, 12 de janeiro de 2021, vamos às manchetes! Investimento em educação de trânsito é o caminho para a prevenção de atropelamentos, como o que vitimou ciclista no recreio, aponta o especialista. Bombeio suspeito de atropelar e matar ciclista no recreio é preso. Vacina contra Covid-19 altera nosso código genético. Neurocientista esclarece que vacina contra Covid-19. Ou... Neurocientista esclarece. Fim do auxílio emergencial pode levar até 3,4 milhões para a extrema pobreza. Acesso aos locais de prova do Enem é antecipado em uma hora e meia. Ford anuncia que vai encerrar a produção de veículos no Brasil. Solta atrás do seu mentir aqui, mais ninguém, diz Bolsonaro apoiadores. Traficantes tentam impedir que PM instale base da companhia destacada em Belfo Roxo. Ministério Público do Rio obtém decisão que determina a interdição da cidade do Samban. Morre ex-deputado Alencar Curtado, símbolo da luta contra a ditadura. Áreas com milícia tiveram menos operações policiais, a ponta pouco cruzada. Região de Niterói, São Gonçalo e Itabraí concentrou 18% dos tiroteios de 2020. A aprisionadora do SBT morre de Covid-19. Aos 36 anos morre o jornalista Rafael Ascioli, no Recife. Na coluna Futebol Esporte Companhia, após derrota para o Vasco, o Botafogo chega a 97% de chance de rebaixamento. Após derrota em casa, as chances de título do Flamengo são remotas. Fluminense tem 1%. Sem Maracanã, Fluminense mandará jogos no Nilton Santos em São João Áreo. Vitória sobre o Botafogo faz Vasco diminuir risco de abaixamento para 16%. Atrasos, mudança de horários em treinos e pitacos de jogadores, os bastidores da crise interna no Flamengo. Com contrato até fevereiro, Hudson fala sobre vontade de ficar no Fluminense. Não depende só de mim. Jogar bonito, coisa nenhuma. Primeiro competir, diz Diego após derrota do Flamengo. Disney decide acabar com todos os programas da Fox Sports e se tornará canal de reprisas. Bolsonaro veta a suspensão de pagamento de dívida de clubes na Pandaemia. Surto de Chora Navarres adia duelo entre Tottenham e Aston Villa pelo inglês. Na coluna Gaza nasce a primeira filha do ator Daniel Del Sarto. Titãozinho e Chora lamentam morte de produtor por causa da Covid-19. Anitta diz que queimou a língua ao misturar idiomas. Virei essa pessoa. Luana Piovani participa de um programa que mostra brasileiras como destruidoras de casamentos. Luana Piovani. Empresária estrela de Bruno Marquezine e já desconforto entre contratantes. Atriz Alavilma está internada na UTI com pneumonia. O modelo brasileiro que está no BBB da Itália, ou melhor, que está no Big Brother da Itália é alvo de ataques e ameaças. Matheus Carrieri diz que as filhas são bissexuais. Maior orgulho. Na coluna no WhatsApp. Tweet que incita a caça aos fascistas de direita do Brasil foi escrito por José Diceu. E ainda. Caminhoneiros da CIA GESP jogaram toneladas de alimentos em protesto contra João André Júnior. E ainda. Vídeo viral. Vídeo viral. É retirado de contexto para insinuar que vacinação em Israel é uma farsa? No destaque bizarro, grávidas são orientadas por prefeitura a deixarem cuecas limpas e refeições prontas para maridos antes do parto. Vai. E a última do JA. Uma piadinha para levantar os rostros. Já manda o meu e começa. Agora. Júlio Maravilha chega aos mil e um gol. Mais uma minha conta. A Aman tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco? Amanco! Amanco! Mais uma conta. Boa seu Tule. É hora de ter atitudes BIG. O Grupo BIG já doou mais de 300 toneladas de produtos para quem mais precisa. E com a sua ajuda pode doar ainda mais. Acesse o código na tela ou no site. Ajude. Doe. Participe. O que pra você é um pequeno gesto, pra quem precisa é uma atitude BIG. Grupo BIG. Vou te beijar sempre outra vez. Valda Friends. Mais que Amigos Friends. O Brasil está em ação. E o Ministério da Saúde segue trabalhando firme para você seguir em frente com toda a proteção contra a Covid-19. Foram distribuídos medicamentos, equipamentos e repassados mais de 62 bilhões de reais para estados e municípios. E em breve, tão logo sejam aprovadas as vacinas, serão definidos os critérios para os grupos que podem ser vacinados. Tudo pra você exercer o seu direito de se vacinar, se tiver a indicação. Para isso, todas as etapas de segurança precisam ser cumpridas. Informe-se. Prepare-se. Cuide-se. Baixe gratuitamente o aplicativo ConectSUS e tenha sua caderneta digital de vacinação em mãos com seu histórico de vacinas. Avise amigos, vizinhos, parentes para que também baixem o ConectSUS. Acesse gov.br barra saúde para saber mais. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Só quem faz parte da família tá junto pro que der e vier. A Pernambucanas está sempre por perto pra te ajudar todos os dias. Desde a hora de fazer as compras até o momento de ajudar com as contas. Tudo pra que as famílias brasileiras tenham fôlego pra passar por este momento. E saibam que, se apertar, podem contar com a gente. Embeleze. Sempre linda, sempre eu, Novex. Sempre novo, sempre liberado, se joga. É vegano, quem curte, resultado na hora. Novex, superfood. Tô com Novex, feito pra mim. Sou linda, forte, empoderada. Do meu jeito, sou assim. Lisão do lado, cacheada. Fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah! Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal chega de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah! Já deu uma bada lá no sininho? Blim, 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 blim. Ó! Ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim. Entre os vídeos aleatórios que eu gravo pra vocês. Que me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora, as notícias, por favor. Muito bem, estamos de volta com o JA. E vamos agora para as notícias. O investimento em educação de trânsito é o caminho para a prevenção de atropelamentos, como o que vitimou o ciclista no recreio, aponta o especialista. Cláudio Leite da Silva foi atropelado e morto pelo capitão do Corpo de Bombeiros, João Maurício Correa Passos. Nesta segunda-feira, irresponsabilidade ao volante, fez mais uma vítima no Rio de Janeiro. O ciclista Cláudio Leite da Silva, de 57 anos, foi atropelado e morto pelo capitão do Corpo de Bombeiros, João Maurício Correa Passos, de 36 anos, na Avenida Lúcio Costa, no recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Momentos antes do acidente, o militar gravou vírus com garrafas de bebida alcoólica, em que demonstra estar alterado. Para o advogado Márcio Dias, especialista em direitos de trânsito, o caminho para frear as estatísticas é o investimento em educação. O que deve ser feito, primeiramente, é um investimento maior em educação de trânsito na cidade do Rio de Janeiro, porque esses fatos são corretivos. Por mais que estejam sempre pedindo para que os motoristas tenham consciência, o advogado Márcio Dias. Isso só vai ter um fortalecimento se tiver uma boa campanha de educação de trânsito na cidade para tentar diminuir esses acidentes. Diz o advogado, que é presidente da Comissão de Direito de Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, da Barra da Tijuca. E o especialista completa. Se tiver campanha de esforço com DETRAN, SETRI, Secretaria de Transporte e um trabalho em conjunto para fazer bastante campanha, a gente já tem uma luz no fim do túnel, porque a legislação federal está sendo alterada. Para o especialista, deveria haver mudança de homicídio culposo, sem intenção para homicídio doloso, quando há intenção. Teria de haver o endurecimento das penas para os crimes de homicídios. A legislação deveria ser mais rigorosa. Deveria haver a substituição do homicídio culposo pelo doloso. É isso que tinha que prever. Destaque. Quando o crime é culposo, ele suspende os efeitos da pena. Se ele tiver até 4 anos de reclusão, ele pega a pena mínima de 100. Tem um atenuante e não vai ter essa. Mas isso ainda só em casos que configuram que o motorista estava dirigindo sob efeito álcool, porque se não configurar em homicídio simples com reclusão de 2 a 4 anos, ou seja, não tem prisão, conclui dias. O cicloativista e fundador da Comissão de Segurança do Ciclismo no Rio, CSRJ, Rafael Pazos, também concorda que educação de trânsito e endurecimento das penas podem ser o caminho para minimizar os atropelamentos de ciclistas no Rio de Janeiro. É a maior panda e mia que a gente vive há décadas. E não existe vacina para isso. Diz. Após a morte de Cláudio, Rafael afirma que vai pletear a proibição de vendas de bebidas alcoólicas e impostos. Vamos entrar em contato com o prefeito Eduardo Paz e vamos ver se ele vai comprar essa briga. Não é uma briga por ciclistas, e sim pela vida. Até mesmo pela vida desses motoristas alcoolizados. Visivelmente alterado, diz delegado sobre o ponteiro. O delegado da 42ª Delegacia Policial no Ecrio, Alan Luchardo, que investiga o caso da ciclista, ou melhor, do ciclista Cláudio Leite da Silva, de 57 anos, morto atropelado pelo capitão do corpo de uma vez João Maurício Correia Passos, de 36 anos, afirmou ao jornal o dia, depois de ver um vídeo de câmeras de segurança de um posto em que o militar esteve antes do acidente e que o criminoso estava visivelmente alterado. Pelas imagens, a gente pode afirmar que ele estava totalmente fora de si. Não tinha condição nenhuma de dirigir qualquer veículo ou sequer andar. Com base nisso, eu o coloquei como homicídio doloso. Quando há intenção de matar, junto com a fuga do local do acidente, tem greaguez ao volante, diz o delegado. João Maurício foi preso em flagrante com uma equipe da Corregedoria dos Bombeiros e agentes da 42ª Delegacia Policial no Ecrio dos Bandeirantes. Ele foi capturado saindo da casa de um amigo. Na distrital, o militar confirmou que estava ao volante e disse ter fugido, porque teve medo de ser linchado. Vai! Geralmente é assim, né? Quando o motorista foge do local do atropelamento é porque tem medo de ser linchado. Pela madrugada. Bombeiro, suspeito de atropelar e matar ciclista no recreio, é preso. Capitão João Maurício Correia Passos foi preso em flagrante. O capitão do corpo de João Maurício Correia Passos, de 36 anos, foi preso. O suspeito de atropelar e matar o ciclista Cláudio Leite da Silva, de 57 anos, no Ecrio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, na manhã desta segunda-feira. João Maurício foi preso em flagrante com uma equipe da Corregedoria dos Bombeiros e agentes da 42ª Delegacia Policial no Ecrio dos Bandeirantes. Ele foi capturado, saindo da casa de um amigo. Na distrital, o militar confirmou que estava ao volante e disse ter fugido porque teve medo de ser linchado. O acidente aconteceu na Avenida Lúcio Costa, a altura do posto 10. No veículo, um Hyundai HB20. A polícia encontrou documentos que facilitaram a identificação do capitão, que abandonou o carro. De acordo com informações da 42ª Delegacia Policial, o militar tem histórico de agressão contra a mulher. Ele já foi preso por ter agredido a esposa. Com deficiência física, na casa onde mora, no Meier, na Zona Norte. Mans foi liberado após audiência de custódia. Dentro do carro com placa de barra Mansa no Sul Fluminense tinha uma bíblia, uma garrafa de uísque. O capitão foi levado para o Instituto Médico Legal e ML para realizar exames de corpo de delito. E vai prestar depoimento na 42ª Delegação Policial. Ao RJ1 da TV Globo, o delegado Alain Luchardo, titular da distrital e responsável pela investigação, falou sobre o caso. Conseguimos prendê-lo em flagrante duas horas depois do acidente, já que ele havia fugido. Em uma das imagens conseguimos pegar o assistente todo. Você vê a brutalidade que foi o atropelamento. Um momento antes, nós pegamos imagens do posto de gasolina, em que ele aparecia totalmente embriagado, como plano de bíblia alcoólica, disse o delegado a reportagem. Segundo a Polícia Militar, policiais militares do 31º Batalhão da Polícia Militar do E3 de Bandeirantes foram verificar a ocorrência do acidente. No local, foi encontrada uma vítima fatal de atropelamento. A área foi isolada e a perícia da Polícia Civil foi feita no local. O corpo do ciclista foi levado para o IML. De acordo com a Polícia Civil, testemunhas serão ouvidas na unidade policial. As investigações estão em andamento para determinar as causas do acidente. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que a Corregedoria Interna e Inteligência do CBME-RJ prenderam o capitão João Maurício Passos, suspeito de envolvimento em crime de trânsito. O militar foi levado para a 42ª Direção Policial, onde será ouvido. A corporação destacou que está à disposição das autoridades que investigam a ocorrência. Um procedimento interno vai ocorrer as circunstâncias do caso para confirmar ou descartar a participação do militar. É importante reforçar que a instituição não compactua com nenhum ato ilícito ou que vá de encontro com a ética, a moral e os bons custos. O Corpo de Bombeiros do Rio se solidariza com a família e amizade. Prefeitura demole seis estruturas de comércio irregular e desfaz oito ligações clandestinas de água e energia elétrica no recreio. Força-tarefa integrada pelo CEOP também interditou em restaurante. Fiscalizou regras de ouro de combate à Panda e Mia. A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, a CEOP, realizou nesta segunda-feira ação conjunta de ordenamento no recreio dos bandeirantes na Zona Oeste. O comboio, com foco na fiscalização do comércio, trânsito e regras de ouro de combate à Panda e Mia, percorreu a Rua da Natividade, onde demoliu seis estruturas irregulares. A maioria de vendas de alimentos e bebidas em um lava-já. Com agentes municipais e estaduais, a Força-tarefa desfez ainda oito ligações clandestinas de água e energia elétrica. Interditou um restaurante por falta de documentação. Multuou um hortifruti sem licença sanitária. E retirou do espaço público cinco trailers e, aliás, três ambulantes não autorizados. Já no trânsito foram aplicadas duas multas. Além disso, as equipes recolheram cerca de seis toneladas de resíduos sólidos, com sofás, cadeiras, pedaços de madeira e parte das estruturas demolidas, armações de ferro, trilhas de alumínio, lonas e até construções em alvenaria. Também foram apreendidos dois aspiradores de pó usados, um compressor de água e uma placa de publicidade. Com o planejamento da Subsecretaria de Operações, SUBOP, da CEOP, a ação reuniu efetivos da Guarda Municipal e da Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamentos e Rebox, SEFER, órgãos da própria pasta das Coordenadorias de Controle Urbano, CCU, e de Licenciamento e Fiscalização, CLF, ligadas à Secretaria Municipal de Fazenda, do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária e Visa Rio, da Subsecretaria de Conservação, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, da CONLURB, da CEDAI, da LIGHT e da Polícia Militar. Prefeitura interdita e multa a casa de show na zona oeste do Rio após denúncia. O local foi infracionado por falta de licença sanitária e alvará. A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Subsecretaria de Vigilância Sanitária, pasta vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, SMS, interditou uma casa de show na zona oeste no fim da noite deste sábado. Em ação conjunta com a Secretaria Municipal de Ordem Pública, SEOP, a Guarda Municipal e apoio da Polícia Militar, as equipes estiveram no estabelecimento da Rua das Amoreiras 713, em Cosmes, que foi multado por falta de alvará e licença sanitária. A ação aconteceu após denúncia de que haveria um evento com música ao vivo e aglomeração no local. Entre a noite de sexta-feira e madrugada deste domingo, a Vigilância Sanitária fez 28 inspeções em bares, restaurantes, quiosques da Orla, entre outros estabelecimentos. As equipes emitiram oito infrações, interditando totalmente quatro locais, sendo três por aglomeração e um por falta de alvará e licença sanitária. Além de Cosmos, os fiscais estiveram nos bairros. Barra da Tijuca, Leblon, Botafogo e Tijuca. Entre outras irregularidades encontradas estão a falta de higiene e de insumos para limpeza das mãos e produtos impróprios ao consumo. Desde o início da operação Covid-19, em 19 de março até agora, o órgão fez 10.080 inspeções e aplicou 4.599 multas, interditando 274 estabelecimentos. Lidera o ranking de multas 1031 a falta de higiene, incluindo a ausência de dispensadores de sabão líquido e de papel toalho. Em segundo está o funcionamento em desacordo ao Decreto Rio 47.282.866, seguida de aglomeração 555. Em segundo está o funcionamento em desacordo ao Decreto Rio 47.282.866, seguida de aglomeração 555. VACINA CONTRA COVILD-19 ALTERA NOSSO CÓGICO GENÉTICO Neurocientista Esclarece O profissional explica ainda como o organismo replica a mensagem genética do invasor. O RNA mensageiro não altera o código genético humano, pois ele é uma cópia da fita original e não o autêntico. É assim que o neurocientista Fabiano de Abreu, doutor em ciências da saúde na área da psicologia e neurociência, Inicia sua explicação sobre como a vacina de mRNA atua sobre o código genético. O assunto surgiu quando questionamentos falsos sobre os efeitos colaterais do antídoto começaram a circular pela internet. Hipóteses como modificações genéticas e até mesmo o surgimento de câncer foram cogitadas. Segundo o especialista, à medida que a ciência avança, os cientistas desenvolvem respostas cada vez mais rápidas e assertivas para o combate de doenças, vírus e bactérias microscópicas. Os cientistas passaram a trabalhar na criação de vacinas rápidas e baratas para controlar surtos, como no caso da COVID-19. Foi então que surgiram as vacinas de mRNA, explicou o pesquisador durante uma entrevista ao Aventuras na História do UOL. Nas vacinas tradicionais, é necessária uma amostra do próprio organismo, vírus ou bactéria ou da sua proteína, que quando introduzido no organismo, em anticorpos a se defender. Já a vacina de mRNA atua como um mensageiro sintetizado a partir de um molde de DNA que contém informações que determinam quais os aminoácidos necessários para a construção de determinada proteína. No caso da vacina, o mRNA sintético, desenvolvido em laboratório, recebe informações genéticas sobre vírus e engana o corpo para que produza a proteína do invasor, no caso do vírus que falhou. Abreu explica ainda como o organismo replica a ameaçagem genética do invasor sem colocar a saúde humana em risco. Nosso sistema imunitário detecta as proteínas, produzindo assim anticorpos para a defesa. Quando infectado, o organismo já selecionará os anticorpos necessários para a sua defesa. É importante ressaltar que essas proteínas não formam o novo vírus por serem solitárias. O mRNA tem funções em diferentes regiões do corpo, entre elas no processo de formação de engramas em nossos neurônios no cérebro, que são as marcas de memórias, esclareceu. O neocientista concluiu a entrevista desmistificando as hipóteses que vem surgindo sobre os impactos negativos da vacina mRNA. A ideia de que o mensageiro vai alterar o nosso código genético é impossível, pois ele é uma cópia da fita original e não um DNA autêntico. Este, por sinal, fica bem protegido. Fim do auxílio emergencial pode levar até 3,4 milhões para a extrema pobreza. Índice pode ser maior do que o verificado no país antes da Covid-19. O aumento levaria o país ao pior patamar de pobreza desde 2012. Morador da rua Meu Destino, Anderson cogita dar a casa como garantia e um empréstimo para comprar comida. Hudson voltou a morar com os pais para enfrentar um câncer. Lucimar deixou o isolamento e ganho de máscaras na rua para sustentar o filho. Com o fim do auxílio emergencial no ano passado, se nada for colocado no lugar para amparar os mais vulneráveis, até 3,4 milhões de brasileiros a mais, como eles, podem cair na extrema pobreza, sobrevivendo com menos de 1,90 dólares por dia. Algo como 10 reais, a linha de corte definida pelo Banco Mundial. De acordo com uma pesquisa do especialista em política social Vinícius Botelho, publicada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Júlio Vargas e BRFGV. Com isso, a pobreza extrema neste ano pode ser maior do que a verificada no país antes da Covid-19. Neste cenário, o número total de pessoas na extrema pobreza chegaria a 17,3 milhões em 2021, segundo os conceitos da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, PNAD Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, IBGE. O aumento levaria o país ao pior patamar de pobreza desde o início da pesquisa, em 2012. Se nada for feito, a política social vai continuar com a mesma potência aqui em 2019, mas em uma realidade completamente diferente, diz Botelho, ex-secretário dos Ministérios da Cidadania e do Desenvolvimento Social. Durante a pandemia, as pessoas perderam a renda do trabalho. Com o auxílio, essa queda foi compensada, mas como não há alternativa para 2021, podemos cair em uma situação pior do que antes. É como se o Brasil tivesse feito um voo de galinha na redução da competência. De 2012 a 2019, a variação das taxas de pobreza decorreu da dinâmica econômica. Quando o país crescia, a pobreza era reduzida e vice-versa. No ano passado, no entanto, o auxílio emergencial de 5 parciales de 600 reais e 4 de 300, serviu para que a potência da política social aumentasse muito. O país já tinha muita gente na extrema pobreza, mas em 2020 nos fez lembrar que este problema precisava ser equacionado urgentemente. Só que mesmo no Brasil, que fez um auxílio emergencial gigantesco, virou o ano sem garantir o reajuste do Bolsa Família. Na verdade, pouca gente acreditava na criação de um programa novo. Desigualdade Desigualdade 2,542 Nas mesmas condições daquele mês. Isso se daria porque a renda da população em novembro chegou a 1,286 mil. Ou melhor, Minto Chegou a 1,286 reais em média. Um patamar 5,8% maior em termos reais do que o observado em maio. No início do pagamento das parcelas do benefício emergencial, segundo a PNAD COVID, fez empresa feita pelo IBGE durante a Panda ME, mas com metodologia diferente da PNAD Contínua. Do que lembra que a desigualdade tinha caído em 2019 pela primeira vez desde 2014. O saldo do ano passado, no entanto, deve empatar com o de 2019. A Panda ME deve impedir a queda da desigualdade, disse. Com o fino auxílio, o governo começa a discutir formas de ampliação do Bolsa Família, mas entre os economistas, a avaliação é de que algo já deveria ter sido proposto. Pressionado para retomar o pagamento do auxílio, o presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, ironizou na semana passada a possibilidade de descender o benefício. Se pagar 5 mil reais por mês, ninguém trabalha mais, disse. É absurdo ele dizer que não pode fazer nada. Protesta o ambulante, Hudson morreu de 49 anos. Com câncer, ele dependia do auxílio. Sem benefício, agora conta com a aposentadoria dos pais, enquanto espera o fim da Panda ME. Infelizmente, voltei nele e me arrependo. O presidente precisa lembrar que está lidando com vidas. E a Panda ME é séria, não é um resfriado. Acabar com o auxílio emergencial é jogar de novo essas pessoas na pobreza ou na informalidade. Avalia professor e pesquisador da Universidade de São Paulo, USP Ursula Pérez. Esse boom de recursos movimentou a economia, impedindo uma queda drástica do consumo que beneficia das finanças estaduais e municipais. Na última semana, o Estadão mostrou que o governo prepara uma medida provisória para reestruturar o bolso-família. A perspectiva é que sejam unificados benefícios já existentes, além de reajuste de valores e a criação de bolsos por mérito. Assim, 14 milhões e meio de famílias seriam contempladas, ante aos atuais 14,3 milhões. Acesso aos locais de provas do ENEM é antecipado em uma hora e meia. Em uma nota divulgada nesta segunda-feira, dia 11, o Instituto informou que os portões dos locais de aplicação dos testes serão abertos às 11h30 da manhã, pela hora de Brasília, e fechados a uma hora da tarde. Responsável por organizar a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira e NEP, decidiu que, este ano, o acesso aos locais de provas será liberado mais cedo do que de costume. A medida visa evitar aglomerações e a consequente disseminação do novo coronavirus. Em uma nota divulgada nesta segunda-feira, dia 11, o Instituto informou que os portões dos locais de aplicação dos testes serão abertos às 11h30 da manhã, pela hora de Brasília, e fechados a uma hora da tarde, meia hora antes do início das provas. Mais de 5,683 milhões de candidatos se inscreveram para participar do exame. As provas estão agendadas para 17 e 24 de janeiro, na versão impressa, e 31 de janeiro e 7 de fevereiro, na versão digital. As datas, no entanto, estão sendo questionadas judicialmente por órgãos públicos e entidades, que apontam risco de candidatos e funcionários contra a Covid-19, devido à reunião de pessoas em locais fechados. Na sexta-feira, dia 8, a Defensoria Pública da União, DPU, recorreu à Justiça Federal para tentar adiar a realização do exame. No mesmo dia, a União Nacional dos Estudantes, UNE, e a União Brasileira dos Estudantes Segundaristas, UBS, acionaram o Ministério Público Federal e o MPF com o mesmo propósito. Além disso, 50 entidades científicas divulgaram uma nota conjunta que apontam à necessidade urgente de que a realização das provas do ENEM sejam adiadas para outro momento no qual os índices de transmissão e a capacidade de resposta dos serviços de saúde estejam dentro de níveis aceitados. Entre as organizações signatais estão a Sociedade Brasileira Atual Progresso da Ciência , a Associação Brasileira de Saúde Coletiva , a Associação de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação , e a Associação Brasileira de Fermagem . Em respostas críticas, o Ministério da Educação afirmou que regras específicas foram estabelecidas para reduzir as aglomerações nos locais de prova e, assim, garantir a segurança aos candidatos e funcionários que participarão do exame. Os principais procedimentos de segurança estão detalhados em dois editais publicados pelo INEP, o número 54 e o número 55, cujo observância é o libertário. ENEM . Realizado anualmente desde 1998, o ENEM tem o propósito de avaliar o desempenho escolar dos estudantes que concluem o ensino médio, mas muitas faculdades utilizam a nota dos participantes para selecionar seus novos alunos. O exame conta com uma redação e 45 questões em cada prova das quatro áreas de conhecimento, linguagem e códigos de suas tecnologias, ciências humanas de suas tecnologias, ciências da natureza de suas tecnologias e matemática de suas tecnologias. Ao todo, o INEP confirmou 5.683.357 inscrições para o ENEM em 2020. Ford anuncia que vai encerrar produção de veículos no Brasil. A empresa informou que as fábricas de Camaçaí na Bahia e Itaú até em São Paulo serão fechadas imediatamente. A montadora Ford anunciou em comunicado divulgado nesta segunda-feira que vai encerrar a produção de veículos no Brasil. Segundo a empresa, a produção será finalizada imediatamente em Camaçaí na Bahia e Itaú até em São Paulo, sendo mantida apenas a fabricação de peças por alguns meses para garantir a disponibilidade dos estoques de pós-venda. A fábrica da Troller em Horizonte, no Ceará, continuará operando até o quarto trimestre deste ano. Como resultado, a Ford também anunciou que encerrará as vendas do EcoSport, Caco e T4, assim que terminarem os estoques. As operações de manufatura na Argentina e no Uruguai e as organizações de vendas em outros mercados da América do Sul não serão impactadas, de acordo com a fabricante de automóveis. Em comunicado, a Ford foi sempre que tomou a decisão após anos de perda significativa no Brasil. A multinacional americana acrescentou que a Pandaemia agravou o quadro de ansiosidade e redução de vendas na indústria. A Ford está presente há mais de um século na América do Sul e no Brasil, e sabemos que essas são ações muito difíceis, mas necessárias para a criação de um negócio saudável e sustentável, afirmou em nota Jim Ford, presidente e CEO da Ford. A empresa disse que continuará com o Centro de Desenvolvimento de Produto na Bahia, o campo de provas em Tatuí em São Paulo e sua sede regional em São Paulo. E informou ainda que mantém assistência total ao consumidor com operações de vendas, serviços, peças de reposição e garantia para seus clientes no Brasil e na América do Sul. Estamos mudando para um modelo de negócios ágil e enxuto ao encerrar a produção no Brasil, atendendo nossos consumidores com alguns dos produtos mais empolgantes do nosso portfólio global. Vamos também acelerar a disponibilidade dos benefícios trazidos pela conectividade, eletrificação e tecnologias autônomas, cumprindo de forma eficaz a necessidade de veículos ambientalmente mais eficientes e seguros no futuro, disse Jim Ford. Desligamentos Em nota, montador diz que cerca de 5 mil funcionários da Ford serão impactados no Brasil e na Argentina. No momento, não forneceremos informações específicas por localidade. Deste total, estima-se que ao menos 830 funcionários serão desligados da planta de Taubaté e 470 pessoas que trabalham na fábrica de Horizonte, em Ceará. A Ford ainda esclareceu que irá trabalhar imediatamente em escrita colaboração com os sindicatos e outros parceiros no desenvolvimento de um plano justo e equilibrado para minimizar os impactos do encerramento da produção. Só para trás do céu, me tira daqui! Mais ninguém, diz Bolsonaro a corredores. O presidente mostra confiança em sua manutenção no cargo e em sua reeleição ao fim deste mandato. No último dia 7, o presidente falou que sem voto impresso em 2022, temos um problema maior do que os Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, disse nesta segunda-feira dia 11 a apoiadores que só papai do céu pode fazer com que ele saia da presidência da República. Vocês não sabem o tamanho da minha paciência. Eu sou imbronchável, tá ok? Então vão ter que me aturar. Só papai do céu me tira daqui. Mais ninguém, afirmou. Bolsonaro também voltou a falar sobre a quantidade de recursos financeiros disponíveis ao governo federal. Segundo ele, o teto de gastos limita os gastos públicos da justiça. Logicamente, você não vai ter nunca um presidente perfeito, né? Mas tem que fazer comparações. Dois anos sem nenhum escândalo de corrupção. Cada vez menos recursos para a lei do teto. Vamos fazendo mais. Alguns querem que eu minta, né? Que eu fale. Ah, o Brasil tá uma maravilha. Não tá uma maravilha. Sabe a nossa dívida em terra quanto está? 5 trilhões de reais, disse. Traficantes tentam impedir que PM instale base da companhia destacada em Balfor Roxo. Criminosos atearam fogo em um ônibus e fecharam ruas da região. A polícia diz que não vai recuar. Uma mega-operação à Polícia Militar em Balfor Roxo, na Baixada Fluminense do Rio, para implementar o primeiro destacamento de Polícia Militar do 39º Batalhão, no bairro Roseiral, gerou uma onda de represálias por parte de criminosos da região nesta segunda-feira, dia 11. Em protesto contra a implementação da unidade, traficantes atearam fogo em um ônibus na Avenida Joaquim da Costa Lima, altura do Parque São Vicente. Segundo a PM, o Comando de Operações Especiais, POI, Equipos do Batalhão de Ações com Cães, PAC, do Batalhão de Polícia de Choque, BPC-HQ, do Batalhão de Operações Policiais Especiais, BOPE, e do Grupamento Aeromóvel, GAN, estão no local para controlar a situação. O fogo também já foi controlado. O local está isolado e nenhum passageiro se feriu. Pela manhã, o BAC e o BPC-HQ prenderam um suspeito de envolvimento no tráfico da região e apreenderam uma pistola Kalip 45, quatro granadas, dois carregadores, munições, entorpecências e um rádio-tremissor. Pela tarde, o BOPE prendeu outros cinco suspeitos e sete fuzis, quatro pistolas e dois revólveres foram apreendidos pelos policiais. Em nota, a Polícia Militar afirmou que o policiamento na região seguirá intensificado pelo Batalhão de Ondas Especiais e Controle de Multidões, RECOM. PM instala a companhia destacada em Guelpho Rocho. A primeira unidade da companhia destacada em Guelpho Rocho, na Baixada Fluminense, contará com 125 policiais que estarão responsáveis pelo patrulhamento e pela segurança dos moradores da região. Atualmente, o 39º Batalhão de Polícia Militar em Guelpho Rocho, comandado pelo Tenente-Coronel Daniele de Almeida Néder, conta com 379 policiais. Pelo Tenente-Coronel ou pela Tenente-Coronel? Bom, enfim. O nome é Daniele de Almeida Néder. Bom, é isso, enfim. Em fevereiro, o município também recebeu o programa Segurança Presente no Centro, Lote 15, Itaipu e Nova Aurora. O programa conta com 600 policiais, sendo 40 no Centro do Município e 20 no bairro Lote 15. A base dos PMs fica localizada na Praça Eliaquim Batista e o patrulhamento é feito a pé, com viaturas ou em motocicletas. O MPRJ obtém decisão que determina a interdição da cidade do Samba. O órgão requer que as instalações locais sejam reestruturadas, a fim de minimizar os riscos de incêndio. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, por meio da 1ª Promotaria de Justiça de Tutela Coletiva de Cidadania da Capital, obtém na justiça uma decisão que determina a interdição da cidade do Samba até que as instalações locais sejam reestruturadas, com o objetivo de minimizar os riscos de incêndio. A decisão realizada pelo Juízo da Terceira Câmara Civil ocorre no âmbito de ação civil pública contra o município do Rio, a RioTur, a Empresa Municipal de Urbanização, Rio Urb e a Liga Independente das Escolas de Samba, Liesa. A ação ressalta que vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros em diferentes anos identificaram não só irregularidades no estado das instalações, como também a ausência de plano de controle e prevenção contra incêndio. E infere-se, portanto, que estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela recursal, tendo em vista que a documentação anexada demonstra o descumprimento das determinações para implementação de plano de prevenção e controle de incêndio na cidade do Samba. Além disso, eventual demora no julgamento do feito prolongará a situação de risco a que estão expostos não só os trabalhadores, como todas as pessoas que frequentam o local, diz a decisão. Diante disso, foi determinada a interdição da cidade do Samba, até que suas instalações sejam reestruturadas de forma a minimizar os riscos de incêndio, adequando-se às normas de prevenção e controle de fogo, sob pena de multa diária, no valor de 10 mil reais. Incêndio na cidade do Samba No dia 20 de abril de 2020, um incêndio atingiu o barcão da Unilso Vereador, na cidade do Samba, na Gamboa, na zona portuária do Rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas e agências do quartel central da corporação foram para o local. Após quase duas horas de tensão, a agremiação, atual campeã do carnaval fluminense, me informou em nota que o fogo foi controlado e que não houve vítimas. Apesar de não ter causado nenhuma morte, o incêndio deu muitos prejuízos. Isso porque um carro de alegoria e praticamente todo o terceiro andado do Barracão, onde ficava a área administrativa da escola, foram queimados e, consequentemente, perdidos no ocidente. Morre ex-deputado Alencar Furtado, símbolo da luta contra a ditadura. Ex-poente da luta contra a ditadura militar e último político cassado no governo de Ernesto Geisel, Alencar tinha 95 anos e foi vítima de insuficiência renal. O sepultamento está marcado a esta luta contra a ditadura militar e último político cassado no governo de Ernesto Geisel, morreu às quatro e meia da madrugada desta segunda-feira dia 11 em Brasília. Ele tinha 95 anos e foi vítima de insuficiência renal. O sepultamento está marcado a esta tarde em cemitério Campo da Esperança na capital federal. As informações foram confirmadas ao Estadão pelo deputado Udo Rico Pinto Júnior, do COS da Bahia, neto de Furtado. Ele deixou um legado muito grande, foi um deputado muito atuante, representou muito bem o seu estado e o nosso país. Foi cassado por ter discursado no momento em que o país não aceitava qualquer argumento contra o que se dizia. Ele teve uma história marcada por muita integridade e muita luta. A família e os amigos vão lembrar seu legado para sempre, afirmou. Em 17 de junho de 1977, Furtado, que era afiliado ao MDB, protestou em rede nacional do programa de rádio direito do partido contra a cassação do correligionário Marcos Tito, penúltimo parlamentar cassado, no governo Geisel, contra a cassação de outros congressistas e denunciou o drama dos desaparecidos para que não haja esposas que enviúvem com maridos ricos, talvez ou mortos, quem sabe. Viúvas do quem sabe ou do talvez, disse a época. Três dias depois do discurso, Furtado se tornou o centésimo, setuagésimo, terceiro e último parlamentar cassado no país, com base no AI-5. Em 1978, depois que foi forçado para fora da vida política, ajudou seu filho Tua Alencar Furtado a ser eleger deputado estadual pelo Paraná com apenas 22 anos. Após amnistia, voltou à vida pública, sendo reeleito deputado federal em 1982 pelo PMDB. Ao longo da campanha, Heitor, que também buscava a reeleição na Assembleia Legislativa Paranaense, foi assassinado a tios com o policial. Furtado deixou a esposa, Miriam Alencar Furtado, com quem se casou em 1950, depois de os dois por saírem juntos à Faculdade de Direito do Ceará, as filhas Pistael, Thaís e Dionê. Ele era sogro dos ex-deputados federais, Uldo Henrique Pinto e Francisco Pinto. Repercussão O vice-presidente nacional do Cidadania, deputado federal Rubens Bueno, lamentou a morte. Alencar Furtado foi, no Paraná e no Brasil, um grande aliado no combate ao regime nefasto que restringia liberdades e perseguia, caçava, torturava e assassinava adversários políticos. Sua atuação firme ajudou de forma decisiva em nossa luta pela abertura política e serviu de exemplo para vários jovens que lutavam por liberdade e democracia, disse Bueno, que é presidente estadual do Cidadania do Paraná, estado que Furtado representou como deputado federal. Rubens Bueno lembra ainda que Alencar Furtado fazia parte dos chamados autênticos do MDB, em referência ao público ou ao grupo mais incisivo do partido na luta contra a justiça. O ex-senador MDB, Sr. Roberto Requião, escreveu em sua conta no Twitter, o verdadeiro MDB do Paraná está de luta com o falecimento de Alencar Furtado. O senador Álvaro Dias do Podemos do Paraná também lamentou a morte, há dois anos reencontrando com ele e sua lucidez e inteligência ímpar, postou. Morreu Alencar Furtado, um guerreiro firme e moderado, que depois da luta e do financiador optou pelo recluimento, publicou o senador Cristóvão Buarque, de Cidadania do Distrito Federal. A direção nacional do MDB também emitiu uma nota em que o presidente do partido, deputado federal Baleia Rocha, do MDB de São Paulo, lamenta o falecimento. Ares com milícia tiveram menos operações policiais a ponta-fogo cruzado. Sem a presença do Estado nas áreas dominadas por criminosos, apenas 198 de 2020 tiroteios e disparos ocorreram nestas regiões. Em locais dominados pelo Comando Vermelho, houve 1.350 tiroteios. A milícia, formada por agências públicas de segurança, como policiais, bombeiros, militares, exército, guardas municipais, etc., e também civis, já é o maior grupo armado da região metropolitana do Rio de Janeiro, e atualmente está presente em 6% de toda a região. De acordo com o Fogo Cruzado, 2.020 tiroteios e disparos registrados pela plataforma 2020, somente 198 ocorreram em áreas com existência de bar militares, que não conta com a presença do Estado. A quantidade de tiroteios só não foi menor que a da facção Amigos dos Amigos. O Fogo Cruzado aponta que o grupo que inicialmente começou com uma alternativa para conter os avanços do tráfico, atualmente age na política e em todas as férias criminosas. Eles estão no serviço de TV a cabo, gás, internet, na segurança particular, nos bairros, e também graças a um dos mais expoentes integrantes, Wellington da Silva Braga, ou Eco, traficando. O levantamento também mostrou que dos 198 tiroteios que ocorreram em áreas de milícias, 103 pessoas foram vitimadas, 67 delas morreram. Entre os baleados, 121 ou 121 eram agentes de segurança, 7 morreram, 2 pessoas ficaram feridas por barras perdidas, e houve 4 chacenas que deixaram 23 mortes no local. Entre os casos, uma operação policial no quilômetro 32 em Nova Iubaçu, na Baixada Fluminense, terminou com 5 mortes no dia 14 de outubro. Ainda segundo o Fogo Cruzado, parte do Rio de Janeiro tem dono. Dos 950 bairros e distritos do Rio Grande do Rio, 513 contam com a presença de alguma facção. Divididos em Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro, Amigos dos Amigos e Milícias, eles estão presentes de alguma forma nessas regiões. Nessas áreas mapeadas pelo Pista News, em 2020, houve 2020 tiroteios ou disparos de armas de fogo registrados pelo Fogo Cruzado, que representa 44% do total de tiroteios no ano. Em 2019, a porcentagem de tiroteios em áreas com presença de grupos armados é as de 36%, segundo dados levantados pelo Fogo Cruzado, em parceria com o Disque Denúncia, Neve UF, Pista News e Geni UF. Comando Vermelho Batizado inicialmente como Falange Vermelha, o Comando Vermelho ICV, como é conhecido hoje, foi criado dentro dos presídios em 1979, durante a ditadura civil militar. A segunda maior facção do país é também a maior facção do Estado do Rio de Janeiro, estando presente em 4% da região metropolitana do Rio. Nestas áreas, houve 1.350 tiroteios em 2020, o que equivale a 67% dos registros em regiões com a presença de grupos armados. Entre as 3 cenas baleadas, os 19 eram agentes de segurança, 3 deles morreram. 42 pessoas foram atingidas por barras perdidas, 7 morreram. E houve 11 chacinas, que deixaram 37 mortos. Terceiro Comando Puro Atualmente o maior rival do Comando Vermelho, conhecido inicialmente como Terceiro Comando, a facção surgiu na década de 90. Presente em 1% da região metropolitana do Estado, o TCP concentrou 21% do total de tiroteios mapeados em regiões sob influência de algum grupo armado. Foram 432 tiroteios em 2020. Em 2020, 128 pessoas foram baleadas em áreas com a presença do TCP, 58 delas morreram. Entre os baleados, 9 eram agentes de segurança, 3 deles mortos. 8 pessoas foram vítimas de barras perdidas, metade morreu. E houve ainda 7 chacinas, que deixaram 21 mortos no total. Amigos dos Amigos Cada dia mais enfraquecida, a facção Amigos dos Amigos, ADA, foi fundada na década de 90, após Hernaldo Pinto de Medeus, ou UE, ser expulso do Comando Vermelho, por planejar e executar a morte do traficante Orlando da Conceição, o Orlando Jogador. O grupo foi criado por Celso Luiz Rodrigues, Salsinho da Vila Vintém e outros traficantes, dentro do presídio da Ilha Grande. A facção, que no passado teve como um de seus principais nomes, Antônio Francisco Bonfim Lopes e Nen da Rocinha, está presente em menos de 1% da área total do Grande Rio. E em 2020, concentrou somente 2% dos tiroteios em áreas sob seu domínio. Foram 40. Em relação ao impacto na vida cotidiana, seus números se destacam por serem inferiores aos demais grupos armados, assim como sua extensão, mas ainda preocupantes. 4 pessoas foram baleadas em áreas com ADA em 2020. Duas delas morreram. Entre os mortos, 1 é agente de segurança. Cumprícia militar, Luiz Henrique Sardotti Venturejo, 34 anos. O agente foi encontrado morto próximo à favela Minha Deusa, em Realengo, na zona oeste do Rio, no dia 10 de abril. Teoteios com a participação de agência. Ainda segundo a plataforma, mais da metade dos tiroteios em regiões dominadas pelos grupos armados com a participação de agência, aconteceu em áreas do Comando Vermelho. Foram 386, representando 66% em relação ao total dos tiroteios em áreas com influência de grupos armados, com presença de agência. Em seguida, viagem. Terceiro comando público, com 144 registros, 25%. Áreas comandadas por milícias, com 48 registros, 8%. E Amigos dos Amigos, com 10 registros, 2%. Procurada pelo Jornal Dia, a Polícia Militar não retornou sobre o baixo número de operações nas regiões. Regiões de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, ou melhor, região de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, concentrou 18% dos tiroteios de 2020. Leste Metropolitano, que também abriga Rio Bonito, Cachoeira de Macacu, Maricá e Itanguá, acumulou 838 tiroteios no ano passado. O levantamento realizado pelo Fogo Cruzado, divulgado nesta segunda-feira, mostra que a região metropolitana do Rio registrou 4.589 tiroteios e disparos de arma de fogo em 2020. O leste metropolitano, região onde estão os municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito, Cachoeira de Macacu, Maricá e Itanguá, acumulou 18% deste total. Foram 838 tiroteios. Apesar do número representar uma queda de 39% em relação ao ano anterior, a letalidade continua alta. 578 pessoas baleadas, com 290 mortos e 288 felizes. Em 51% das incidências de tiros, não houve vítimas. De acordo com a plataforma, em 55% dos 838 tiroteios, foi possível identificar o motivo dos disparos através de informações veiculadas na imprensa e em formas policiais. A maioria foi decorrente de ação. Operação policial, com 260, seguido de tentativa ou homicídio, 100 e tentativa ou roubo, 55. O número de agentes de segurança baleadas no leste caiu 51% em 2020, em relação ao ano anterior, o que pode ser explicado pela queda no número de ações ou operações policiais, como uma diminuição de 44%. Ainda seguindo o levantamento, o município de São Gonçalo foi o município do leste metropolitano, onde mais houve tiroteios em 2020, que em 79%. 61% do total. Em seguida, estão os municípios de Interói, com 188, Itabari, com 39 e Maricá, com 29. Só em São Gonçalo, 411 pessoas foram baleadas, 205 mortos e 206 filhos. Dos 5 bairros que formam um ranking de locais com mais tiros no leste, 4 são em São Gonçalo. Amendoeira, 62. Pacheco, 51. Jardim Catarina, 47. E Columander, 23. No 5º lugar, ficou o bairro do Ingá, em Niterói, com 23 churros. A plataforma ainda analisou que quase todos os casos de balas que exigem do leste foram registrados no município de São Gonçalo. Das 43 vítimas mapeadas pelo fogo cruzado na região, 39 foram no município, ou seja, 91% dos casos. Procurada pelo jornal ODI, a Polícia Militar informou que as Forças de Segurança do Estado do Rio de Janeiro planejam suas ações com base em informações de instituições oficiais, sobretudo do Instituto de Segurança Pública, a ISP. Estas ações visam a redução da circulação de armas e criminosos, do Instituto de Segurança Central, a preservação de vírus. Somente a Polícia Militar apreendeu, nos últimos dois anos, 13.524 armas de fogo, entre as quais 726 fuzis, ou melhor, 756 fuzis, e efetuou 67.188 prisões de criminosos e 10.569 apreensões de adolescentes envolvidos em ações ilícitas. Finalizando a nota. Apresonador do SBT morre de Covid-19. Stanley Guzman costumava minimizar a doença. Stanley Guzman, apresonador da TV Alterosa, filiada do SBT em Belo Horizonte, morreu neste domingo, dia 10, aos 49 anos, vítima de complicações da Covid-19. Ele estava internado em estado grave, na UTI do Hospital Vila da Serra, em Belo Horizonte. O comunicador recebeu o diagnóstico da doença pouco antes do 31 e deu entrada no hospital no dia 4 de janeiro. Stanley comandava o programa policial, Alterosa Alerta, há 4 anos. A atração agora vem sendo apresentada por Ricardo Carlinhos, gerente jornalístico, ou melhor, gerente jornalístico, ou melhor, gerente jornalístico da emissora e o repórter Pabllo Thiago. Aliás, o Alterosa Alerta chegou a usar a trilha que hoje eu uso no jornal André Mourinho. Só que eu alterei um pouco a rotação e coloquei uma batidinha para não desmunicizar o vídeo. Em dezembro do ano passado, o apresentador reagiu negativamente a uma coletiva do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que dizia para as pessoas tomarem cuidado com as festas de fim de ano para evitar a propagação da Covid-19. Eu não concordo com o senhor. Eu vou visitar meu pai, vou visitar minha mãe e não vou matá-los. Acho um desrespeito o senhor falar isso, declarou o apresentador que acabou morrendo vítima da doença. Aos 36 anos, morre o jornalista Rafael Ascioli no Recife. Segundo a família, Ascioli morreu em decorrência de uma insuficiência renal e hepática, gravadas pela Covid-19. Nas redes sociais, artistas lamentaram a morte do profissional. O jornalista e produtor Rafael Ascioli, de 36 anos, morreu neste domingo com insuficiência renal e hepática, agravadas pela Covid-19 no Recife. Segundo a família, Ascioli estava internada há 46 dias no Hospital Memorial São José. As informações são do portal G1. O profissional já foi assessor de cantores com Edwin Safadão, Joelma, Alônia Santana e Gabriel Diniz, que também faleceu, só que faleceu em um acidente de... um acidente de... é... aéreo. Artistas lamentaram a morte de Ascioli nas redes sociais. Joelma, por exemplo, publicou... Joelma, que foi da banda Calypso, por exemplo, publicou uma foto com o jornalista no Instagram. Que dia! É com muita tristeza que venho aqui deixar a nossa última foto. Obrigado por tudo, meu amigo. Descanse em paz. Que Deus abençoe e conforte os corações de todos os familiares e amigos que escrevam no posto. Meu querido Rafa, não acredito que você se fome. Meu coração está despedaçado. Que dor que estou sentindo. Que Deus conforte a sua família. Nunca vou te esquecer. Obrigado por tudo, meu amigo. Publicou a cantora Priscila Sena, conhecida como Abusa. O jornalista Léo Dias também postou sobre o amigo. Descanse em paz, Rafa. A vida é um sopro. E a gente precisa cuidar do bem mais precioso que Deus nos deu. Que dor é essa que eu estou sentindo? Disse Enfus. Muito bem. A seguir, as notícias das colunas Futebol Esporte Companhia e Gaza. E ainda, as notícias das colunas Notizap, Destaque Bizarro e A Última do J.A. O Jornal André Morim volta já já. Não sai daí, hein? Eu volto com muito mais informações para você. O canal André Morim, simples assim. O Jornal André Morim, simples assim. Respeite sua natureza. O Natuco. Revele toda sua beleza. O Natuco. Lucas Lucco e Pernambucanos. Eu tô num momento muito complicado No amor não ando bem, pior que ele, só meu saldo Depois que ela se foi, fiquei tão desdeixado Eu já não tinha roupa, ela se foi pro meu casaco Mas não tem nada, não é só fase ruim Comprei umas camisas e até umas calças jeans Finalizei a compra e me surpreendi Nem se ela voltasse eu tava tão feliz Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa nova e grana pra gastar Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Se ela não faz feliz Pernambucanas faz Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa nova e grana pra gastar Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Se ela não faz feliz Pernambucanas faz Eu quero cashback em paz Vem, 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 vem Vem aí a prova do Enem Vem, vem, vem Vem aí a prova do Enem Confira seu cartão de inscrição e venha Pegue a caneta preta e venha O Enem é pra todo o Brasil Venha, mas não se atrase, hein Traga um documento e venha Venha fazer a prova do Enem Barra participante e confira todas as informações Ministério da Educação Governo Federal Pátria amada Brasil Para se proteger do coronavírus O governo do estado adotou medidas duras e importantes Logo no começo da pandemia O Rio de Janeiro precisou fechar Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida Use máscara sempre que sair de casa Lave sempre as mãos e quando não puder Use álcool em gel e nada de aglomeração Uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos Governo do estado do Rio de Janeiro Muito bem, estou de volta E pra você, agora com as notícias da coluna Futebol Esporte Companhia Após derrota para o Vasco, Botafogo chega a 97% de chance de rebaixamento A situação da equipe de Eduardo Barroca é desesperadora Botafogo terá de operar praticamente um milagre para se manter na série A do Brasileirão De acordo com o site Infobola do matemático Cristão Garcia A derrota para o Vasco por 3x0 no último domingo Fez com que o Glorioso chegasse a 97% de chance de rebaixamento Os números ao longo da competição deixam a situação alvinegra ainda mais desesperadora Ao todo, Botafogo já coleciona 14 derrotas no Brasileirão Ou seja, 48% das partidas que disputou Além disso, foi a equipe que menos venceu na competição Tendo conquistado os 3 pontos em apenas 4 oportunidades Nos últimos 10 jogos foram 9 derrotas e apenas 1 vitória A diretora do Botafogo, travável, clássico, contra o Vasco Como decisivo na luta pela permanência na série A Intermente, inclusive, o duelo já é tratado como o jogo da vida Botafogo volta a campo no próximo domingo contra o Santos Às 4h da tarde, na Vila Belém Após derrota em casa, as chances de títulos do Flamengo são remotas Fluminense tem 1% Tropeço Maracanã custou caro para a equipe de Rogério Senna A inesperada derrota do Flamengo por 2x0 para o Ceará no Maracanã Complicou a vida da equipe na briga pelo título brasileiro O rubro negro agora aparece com apenas 5% de chances de conseguir levantar o troféu neste ano Os números são do site Infobola, do matemático Cristão Garcia Antes do início da rodada, o Flamengo já estava em situação complicada na corrida pelo título As chances eram de apenas 7% E a equipe de Semi deveria ter uma reta final de campeonato impecável para não diminuir Quem também figura nas projeções de título do matemático é o Fluminense Mesmo sem ainda ter jogado na rodada, o Tricolor aparece com 1% de chances de levantar o caderno O Fluminense entra em campo contra o Corinthians na quarta-feira na Neoquímica Arena Em jogo atrasado da 29ª rodada Já o Flamengo irá encarar o Goiás na próxima segunda-feira às 8 horas da noite em Goiânia Sem Maracanã, o Fluminense mandará jogos no Milton Santos e em São Januário E o estádio será entregue a Comebol nesta semana para a final da Libertadores O Fluminense não terá Maracanã para mandar seus jogos nas próximas rodadas do Brasileirão O estádio será entregue ainda esta semana a Comebol Que iniciará a preparação para a final da Libertadores marcada para o dia 30 deste mês A diretoria Tricolor já escolheu onde mandará seus jogos durante este período A partida contra o Sport no próximo sábado será disputada no estádio de Newton Santos Já o duelo contra o Botafogo, marcado ao dia 23, acontecerá em São Januário Os locais inclusive já estão confirmados no site da CDF A escolha do Newton Santos é vista como natural Uma vez que o Fluminense já recorreu ao estádio em outras oportunidades neste ano Segundo o site GE.globo, o estádio só não foi o escolhido para a partida contra o Botafogo Pelo fato de o glorioso ser o dono do estádio O que configuraria em versão de mando, que é proibido pela CDF A ausência do Maracanã no período que antecede a final da Libertadores já é algo previsto Desde que o estádio foi escolhido como sede na final A Comebol entende que o tempo é necessário para preservar o gramado, planejar a segurança e fazer a articulação Vitória sobre o Botafogo faz básico diminuir risco de abaixamento para 16% Antes da rodada, a Cruz Maltina aparecia com 30% de chance de cair Bem, amor Eu te amo, viu, mundo Pena que ela é botafoguense, mas enfim Sofredora Vamos lá A vitória por 3x0 sobre o Botafogo no último domingo em São Januário foi fundamental para o Vasco Com o resultado, a equipe Cruz Maltina diminuiu ainda mais seu risco de abaixamento E agora tem apenas 16% de chance de disputar a Série B em 2021 Os números são do site infobólico, matemático Cristão Garcia Antes da rodada começar, as chances do Cruz Maltina eram quase o dobro 30% A queda na porcentagem A queda na porcentagem ressalta a importância do triunfo sobre o Botafogo O adversário direto na luta contra o De Golo Foi alertado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo Para ganhar, tem que ralar e esforçar Encontramos o adversário difícil Centro-avante com a bola aé muito forte Encaixamos e passamos a ter a superioridade É adversário de confronto direto Jogo de 6 pontos Desiluxa após a partida O Vasco volta a campo no próximo sábado às 9 horas da noite Contra o Coitiba em São Januário E olha que eu já fui torcedor do Vasco até 2008 Quando o Vasco estava caindo para a Série B Pela primeira vez no Campeonato Brasileiro Vai Eu torci muito para o Vasco Sofria muito com o Vasco Exclusivo de um dia Atrasos, mudança de horários em treinos E pitacos de jogadores Os bastidores da crise interna no Flamengo Atletas vêm interferindo em algumas decisões No dia a dia do Ninho do Urubu Que tem gerado desconforto O clima não tem sido dos melhores Nos bastidores do Flamengo Desde a chegada do técnico Rogério Senne Alguns jogadores têm tentado opinar E fazer mudanças em algumas situações No dia a dia de treinamentos no Ninho do Urubu A rotina de treinos foi um relato Dado por uma fonte para exemplificar o Senado Certo dia, líderes do elenco Como Diego e Felipe Luiz Pediram a Rogério Senne Que mudasse a hora da atividade O que aconteceria no período da tarde Para amanhã Com o intuito de participarem de um compromisso pessoal A mudança não repercutiu bem Entre alguns jogadores Como Meia Gerson e jovens atletas do elenco Uma vez que não foi um pedido Que partiu de todo mundo Os horários dos treinos também Não têm sido respeitados Diferentemente do que acontecia Na época de Jorge Jesus Quando se chegou até a criar uma caixinha de multa Alguns jogadores vêm chegando ao campo Para o início dos trabalhos Com o atraso de alguns minutos Até mesmo a contratação de novos profissionais Estão tendo pitaco dos jogadores Diego, Felipe Luiz e Rodrigo Caio Indicaram Rafael Winnick Reparador físico Que foi contratado recentemente Mesmo sem nunca ter trabalhado em clube De futebol anteriormente Amigo pessoal dos atletas Ele inclusive passou o ano novo Com alguns atletas em área dos reis O que repercutiu internamente Algumas pessoas não gostaram Já o Ilhan Arão Indicou o fisioterapeuta Lanyan Apesar de relar essa fonte A assessoria do volante Afirmou que o profissional Já estava trabalhando na base do clube E que o Camisa 5 Não teve qualquer interferência Na decisão de subi-lo aos profissionais O fato de o Jair Sem ter diálogo Apenas com os líderes da equipe Como Diego, Luiz, Diego Alves O Ilhan Arão e Rodrigo Caio Também incomodam Estes atletas inclusive são vistos Com frequência na sala do treinador Diferentemente dos demais Nos bastidores O que se diz É que A panela 85 Ou panela da igreja É quem está comandando o clube O meio é Diego Ribas Faz parte das duas Em um dos treinos preparatórios Para pegar o Ceará Depois da derrota para o Fluminense Arão questionou Rogério Senne E disse que a equipe Tinha que treinar bola parada O treinador não gostou Da postura do Camisa 5 E diz que ele é o jogador Que deveria estar na marcação No lance do primeiro gol Tricolor na derrota Da última quarta-feira Por 2x1 No Maracanã Nos bastidores O diretor executivo Bruno Spindle Vem perdendo cada vez mais força Com o elenco Ele havia prometido A premiação referente Aos títulos da Recopa Da Supercopa do Brasil E do Cantar do Caioca Para dezembro de 2020 Mas não cumpriu como nada Estipulou um novo prazo Para fevereiro Marcos Braz Que ainda tem voz com os atletas Tenta reverter a situação Mas está isolado O vice de futebol É o único Que na visão de pessoas do Ninho Tenta fazer algo Para melhorar o dia a dia Do setor Situação de Senne Será avaliada No início da manhã Desta segunda-feira Membros do Conselho de Futebol Flamengo Como Bruno Spindle E BAP Flamengo Conversaram com o presidente Aldo Fland O desempenho de Rogério Senne Foi discutido Mas um desligamento O treinador Não está descartado A diretoria analisa o cenário Quem pode assumir o time Em uma eventual saída de Senne Puan Ex-Jorador E do Hugo Negro É um candidato internamente Para assumir a equipe E finalizar o Brasileiro em 2020 Algo que não caiu bem Foram as alterações de Senne Na derrota para o Ceará Os dirigentes souberam Que muita decisão tomada Na partida não havia Se treinado anteriormente Como finalizar o jogo Com Bittin Na lateral Direita Alan A semana será cheia Para trabalhar E se preparar Para o próximo duelo Que será com Goiás Na segunda-feira Porém Os dias serão intensos Com avaliações constantes E diárias Com o contrato Até fevereiro Hudson fala sobre Vontade de ficar no Fluminense Não depende Só de mim Volante Pertence ao São Paulo Hudson tem contrato Com o Fluminense Até fevereiro Quando acaba O Campeonato Brasileiro E há uma vontade Do clube Do jogador Estender esse vínculo No entanto No caminho Está o São Paulo Dono do jeito Do atleta Emprestado ao Fluminense O vínculo do atleta Com o clube paulista Vai até dezembro De este ano Para seguir no flu As partes Precisam chegar A um apoio Eu só tenho Que agradecer ao Fluminense O clube me abraçou De uma forma Muito melhor Do que eu esperava Os jogadores Profissionais Os profissionais Jogadores Está chegando Finalzinho Do contrato Se fosse uma escolha E eu gostaria De continuar Este ano de 2021 Vai ser promissor E seria uma vontade Minha Mas infelizmente Não depende Do Fluminense Nem só Do São Paulo Com o qual Tenho contato É um conjunto De fatores Que na hora certa Todos vão sentar E escolher o melhor Para todos Disse o portal NETP Inicialmente O São Chirone É emprestado ao Fluminense Até o fim de 2020 Por conta Da Panda Emir No Choro Navarro O que é Que alterou Calendários Das competições O clube carioque E o São Paulo Chegaram a um acordo De que o volante Poderia ficar Até fevereiro Jogar bonito Coisa nenhuma Primeiro Competir Disse Diego Após derrota Do Flamengo Meia Fez discurso Forte No vestiário O Meia Diego Fez um forte discurso No vestiário Após a derrota Do Flamengo Por 2 a 0 Para o Ceará No último domingo Maracanã Segundo A apuração Do site GE O Camisa 10 Afirmou Que a equipe Deve repetir A garra Mostrada Em treinamentos E que Não deve se preocupar Em jogar bonito Mas sim Em ser Competitivo Ainda na beira do campo Diego Já havia dado Uma entrevista Em tom de cobrança Ele chegou a falar Em falta de atitude Assumir a responsabilidade Mas não jogou a toalha Por título brasileiro Confira O discurso Feito pelo Meia No vestiário Da inteira Falei na beira do campo E vou repetir aqui Todo mundo Tem que assumir Sua responsabilidade Ser homem Se cobrar E cobrar o companheiro Não adianta A gente só se enroscar Nos treinos A gente se cobra Se estranha Pega pesado Nos treinos Como tem que ser Mas não adianta A gente não transferir Para o jogo Temos que competir Chegar aqui E competir Com os adversários Jogar bonito Coisa nenhuma Primeiro Competir Então Prepare-se Para isso Eu tenho certeza Que Eu preciso mais de vocês Do que vocês de mim Então Hoje eu corri Dê a vida Quando eu entrei no campo E seja sempre assim Entre todos nós Seja no treino Ou no jogo O Flamengo volta a campo No próximo dia 18 Às 8 horas da noite Contra o Goiás Em Goiânia Disney decide acabar Com todos os programas Da Fox Sports Que se tornará Canal de reprise Decisão foi tomada Em reunião Nesta segunda-feira O grupo Disney Tomou uma decisão importante Na manhã desta segunda-feira Em reunião Realizada virtualmente A empresa americana Decidiu que irá acabar Com todos os programas Da Fox Sports A emissora Se tornará Um canal de reprise Com apenas Alguns jogos ao vivo Como os da Libertadores A informação Do jornalista Flávio Rico Do R7 Ainda nesta segunda-feira Os funcionários Serão como em casa A decisão E quem estava Serviço a Fox Será informado Sobre qual será Seu destino A operação técnica Passará a ser Toda feita Em São Paulo Pela ESPN A existência Da Fox Sports Será estar garantida Pelo menos Até o dia 1º De janeiro de 2022 Em março de 2020 Quando aprovou A fusão Com a ESPN O CAD exigiu Que o canal Fosse mantido No ar Pelo menos Até esta dada Recentemente O grupo Disney Deixou claro Que sua preferência Seria pela ESPN A emissora Dispensou A maior parte Dos profissionais De Fox Sports Ao longo dos últimos meses Priorizando a emissora Paulista É porque A sede da Fox Sports É no Rio de Janeiro E o prédio Provavelmente Será desocupado O prédio Se eu não me engano Fica na Barra da Tijuca Bolsonaro Programa de Modernização De Modernização E débitos relativos A FGPS Os clubes Se comprometem A adotar Práticas de gestão Em troca do parcelamento Em contrapartidas Os beneficiados Pela Cor Deveriam manter As respectivas Desprezas em dia Além de investir No futebol feminino Após um breve fôlego Os clubes São obrigados A voltar a pagar As parcelas Da renegociação O Congresso Tem agora Trinta dias Para apreciar os vetos E pode derrubá-los Em votação conjunta Na Câmara E no Senado A suspensão Da dívida Foi aprovada Pelo Congresso Na tentativa De aliviar Os impactos Da Panda Emília Em queda de receita Com bilheteria Com a proibição De público Nos Estados O texto Aprovado pela Câmara Foi enviado A atual sanção Em dezembro Outros benefícios Aprovados Foram vetados O fim da comissão Com juros Por atraso De pagamento Da FGTS E a exigência De trânsito Em julgado Para afastar Os dirigentes Que descumprem Regra de apresentação De contas O Ministro da Economia Informou Que a proposta Viola normas financeiras Ao conceder benefícios Sem apontar Estimativo Do impacto Orçamentário Afirmou ainda Que a proposta Determina a suspensão Às parcelas Por período superior Ao estabelecido No decreto De calamidade pública Que se encerrou Em 31 de dezembro De 2021 Do projeto Aprovado pelo Congresso Agora são leis As autorizações Para os clubes Contratarem jogadores Pelo prazo mínimo De 30 dias Doante a pandemia E para que as competições Sejam interrompidas Em decorrências De surcos Epidemias Ou pandemias Que possam comprometer Atletas E torcedores Outro ponto Da nova lei Revoga A destinação De recursos Dos clubes Para assistência Social e educacional Aos atletas profissionais Aos ex-atletas E aos atletas A informação Até então Prevista Na Liga Eletra Surto de Shoreham Adia a duela Entre Tottenham E Ação Vila Pelo inglês A Premier League Vem endurecendo Protocolo Contra a Covid-19 Fazendo com que Os clubes testem A delegação Duas vezes por semana A Premier League Anunciou nesta Segunda-feira O adiamento Do jogo Entre Tottenham E Ação Vila Que estava previsto Para esta quarta-feira Pelo campeonato inglês O motivo Foram os 14 casos De Sean Navarres Na equipe de Birmingham Dez deles Diagnosticados Entre os jogadores A entidade Que dirige o futebol Inglês Afirmou que não tinha Outra opção A iniciar adiar o jogo Após o pedido Para o diretor E a do Ação Vila A nova data E o jogo Ainda não foi o futebol José Mourinho Técnico do Tottenham Havia revelado Na semana passada Seu desejo Que os jogos De sua equipe Não fossem adiados Com receio De que uma maratona De partidas Fosse enfrentada Que o elenco No final da temporada O Tottenham Já teve o jogo Com o Fula Marcado para 30 de dezembro Adiado para o dia 24 de abril Por causa também De casos de Sean Navarres No time adversário Os Spurs Somam 29 pontos No inglês Assim como Manchester City Southampton E Everton Atrás de Liverpool Manchester United Ambos Combinado por Lincoln E irrita Dissel Kobe Decisão Deu mal estar Entre os representantes Do clube japonês E a negociação Pode melar A qualquer momento A novela Envolvendo o atacante Lincoln E o Flamengo Está longe do filme O jogador Que estava com a negociação Avançada De empréstimo Com Dissel Kobe O Japão Pode acabar sendo Transferido Para o Cincinnati Dos Estados Unidos Nesta segunda-feira O elenco Ou melhor O rubro negro Recebeu uma proposta De compra Do clube Norte Americanos Reuniu novamente Com o atleta Para definir O futuro A decisão A diretoria Deu mal estar Entre os representantes Dos japoneses Tudo começou No início de dezembro Quando Lincoln Foi afastado Do elenco profissional E passou a treinar Com a categoria Subvinte do Flamengo Com a situação Cada vez mais insustentável Dentro do clube Os empresários E jogadores Estavam atrás De um clube Interessado na atacante Lincoln Foi oferecido Para diversas equipes Incluindo O vice Al Kobe Do Japão Que estava em negociação Avançada Para contratar Maxwell Do Cuiabá No entanto O clube japonês Demonstrou interesse No atacante Do Flamengo E perguntou Se poderia mesmo Confiar na informação Que a negociação Andaria No dia 30 de dezembro O vice Al Kobe Enviou a primeira proposta Empréstimo Até de exemplo Opção de compras De 5 milhões De dólares 80% dos direitos A opção Se tornaria obrigação Se disputasse 65% das partidas O Flamengo Recursou a proposta Pois Recebeu uma proposta Com os mesmos moldes Do Cincinnati Mas Com o dinheiro Caindo na conta Em julho O que é mais vantajoso Na visão Da diretoria No entanto A vontade do jogador De jogar no Japão Fez o Flamengo Enviar uma contra Proposta O vice Al Kobe Uma de empréstimo E uma de compra Na última sexta-feira Os japoneses Respondiam Que queriam fazer A de empréstimo Ficaria da seguinte forma 500 mil dólares A vista O equivalente A 22,7 mil reais Com a opção De compra Em 2 milhões e meio De dólares 13 milhões e meio De reais Por 75% Dos direitos E obrigação de compra Se Lincoln Disputasse 50% Dos jogos Tudo parecia Encaminhado Para Lincoln Defendeu O vice Al Kobe Porém O Flamengo Não reteneu No documento Nesta segunda-feira A diretoria O Bruneira Chamou Para mais uma reunião Dizendo que o Cincinnati Aumentou a proposta Anterior E pedindo Que o clube japonês Aumentasse a oferta A decisão A diretoria Gê é o mal-estar Entre os representantes Dos japoneses E a negociação Pode melar Qualquer vontade Nasce a primeira filha Doutor Daniel Del Sarto Alice veio ao mundo Com 3,610 gramas E 49 centímetros Sempre quis uma menina Diz o pai curio Nasceu na clínica Perinatal Na Barra da Tijuca Zona Oeste do Rio Alice A primeira filha Do ator Daniel Del Sarto Com a médica Cirurgiã Hazel Fistick Após 5 anos de união A menina Nasceu de cesárea Com 3,610 gramas E 49 centímetros Eu sempre quis uma menina E prometo não ser ciúme Quer ser um pai treinador Ou seja Quer auxiliar sua cria Desenvolver seus talentos E desejo sem pressão Ou imposição Contra Daniel Que já assumiu Que será bem coruja Com a RG Para este momento Tão especial Das nossas vidas Fizemos questão De ter uma pessoa Ao nosso lado Para fotografar O nascimento da Alice Que é A Thaís Galardi Na coluna da Fábio Oliveira Chitãozinho Choró Lamentou morte E produtor Por causa da Covid-19 Pais famosos Prestaram homenagem Ao profissional Cleto Alves Da Rocha Júnior Produtora Dupla Chitãozinho Choró Cleto Alves Da Rocha Júnior Morreu nesta segunda-feira Dia 11 Por complicações A Covid-19 E a tupla sertaneja Fez uma homenagem Ao companheiro Nas redes sociais Hoje nos despedimos De um grande amigo E companheiro De longa data Por conta da Covid-19 O nosso produtor Cleto Estava sempre sorrindo E cheio de alegria E é assim Que sempre vamos Nos lembrar dele Vá em paz amigo Ficam as lembranças Dos momentos Que tivemos juntos E do desconforto Coração de todos Os amigos e familiares Michel Teló Foi um dos primeiros A comentar a postagem Sobre o falecimento Do produtor Descanse em paz Descanse em paz Cleto Que tristeza Gente boa demais Trabalhou comigo também Meus filhos adoravam ele Muito triste aqui Estou muito triste aqui Que o tem Que Deus O tem Bom lugar E conforto Coração da família Descreveu Zazé De Camarra Fábio Júnior Rio Negro Da doutora Conselho Mões Beluche Da doutora Marcos De João Bosco Da doutora João Bosco Vinicius Fomos alguns Dos famosos Que lamentaram A morte da vida Ainda na coluna Fábio Oliveira Anitta Diz que queimou A limba Ao misturar E de homens Virei Virei Essa pessoa A cantora Confessa Que fazia críticas Mas Agora anda Meio confusa Ao se comunicar Anitta Revelou Que anda Confusa Misturando As vozes E de homens Explicou A cantora A cantora Que ainda Está de férias Em Estados Unidos Após participar Do Réveillon Em Nova York A cantora Achava Que as pessoas Faziam isso Para aparecer Eu achava Eu achava Que é a frescoia Do povo Ai que preguiça Confessa Depois ela brincou E deu exemplos De frases como Amazing horse Que é cavalo Faz isso to me Que é pra mim Xuxa pretende Sair do Brasil Estou vendo Tosca A aprisionadora Também confirmou Sua saída Da Record TV Xuxa Meneghel Abriu o coração Entrevista Ao domingo Espetacular Da Record TV E confessou Que pretende Deixar o Brasil Itália Estou vendo Tosca Vi algumas casas Já lá A minha filha A Sasha Gosta muito Da Itália A gente tem Cidadania Italiana Então acho Que tem Essa grande possibilidade De celular Durante o bate-papo Com Carolina Ferraz A aprisionadora Também confirmou Sua saída Da Record TV Eu estou me despedindo Da minha casa Afirmou ela Que está Na emissora Desde 2015 Eu tenho Muita gratidão Pelo que vi aqui O Dense Em Brasil Foi um dos programas Mais bonitos Na minha carreira Essa casa Que você está Que é Caio Lianterraes Está E que me acolheu Por 5 anos Eu nunca me expedi Com tanta dor Desta casa Sobre os planos Ser criança Jovem Tudo Quando o assunto É relacionamentos Xuxa não se intimida Ela diz Que todos os homens Que passaram Pela sua vida Foram seus Grandes amores Todas as pessoas Com quem me Relacionei Foram os amores Da minha vida Comecei um relacionamento Sérgio 17 anos Com Pelé Que durou 6 anos Hoje Eu vejo que teve Mais trancos E barrancos Do que muita coisa Mas ele foi Um grande amor Da minha vida Logo depois Eu engatei um relacionamento De 2 anos Com Ayrton Foi um grande amor Da minha vida Eu queria viver com ele Ter filho com ele Casar Depois Eu conheci o pai Da Sasha O Senza Fico Onde eu achei Que era o príncipe O cara que eu queria ficar Na verdade Não pensava mais em casar Só queria ter filho Desta Cora Que atualmente Namora o cantor Juno Amrade Depois eu conheci o Ju Vi que é um cara Família Que sabe aquela expressão Eu quero viver com um cara Eu quero morrer com ele Se declarou Ainda na coluna Da Fábio Oliveira Luana Piovani Participa de um programa Que mostra brasileiras Como destruidoras de casamentos Programa de humor Patrões Fora Traz xenofobias Cancaradas Teotipa mulheres brasileiras Como intercedas E ladras de maridos portugueses Luana Piovani Viu seu nome envolvida Em mais uma polêmica No noite deste domingo Dia 10 É que a atriz Participou do programa Patrões Fora Da rede portuguesa De televisão SIC A atração Sofreu duas críticas Da comunidade brasileira Em Portugal Por se aproveitar Do humor Para retratar A mulher brasileira Como interesseira E destruidor de lais Por roubar Em maridos portugueses Na página oficial Do canal No Instagram As críticas Apontam a trama Como xenofobia Descarada E ressaltam E ressaltam Um preconceito Enfrentado As mulheres brasileiras No país Esse episódio Mostra uma mulher brasileira Estereotipada Que roubou Um homem português Casado E bastante inocente Interessada em dinheiro E que vai fazer Um barraco Com a ex-mulher dele Portuguesa Mostrar mulheres brasileiras Que vêm para Portugal Roubar o marido As portuguesas Estimula a rivalidade De mulheres portuguesas Contra mulheres brasileiras Afino que o filme Brasileiras não se cala A mesma conta Ainda apontou Para a emissora Os riscos De estereotipar As brasileiras Dessa forma Como vocês acham Que uma mulher Que acredita Que brasileira Sob um marido Vai tratar Uma mulher brasileira Acham que Quem vai Querer ser amiga dela Ou contratá-la Para trabalhar Seja onde for E como vocês acham Que o homem assediador Vai tratar a mulher brasileira Acham que ele vai Respeitá-lo Se aproveitar Ainda mais Para assediar Se somente Essa mulher Os homens Ou melhor Acham que ele Vai respeitá-lo Ou se aproveitar Ainda mais Para assediar Sexualmente Essa mulher Os homens Nunca são responsabilizados A culpa é sempre Da mulher brasileira E é para ela Que o ódio É direcionado Até o momento Luana Pio Vani Não se manifestou Publicamente Sobre as riscos Aliás A Luana Pio Vani Que atualmente Está namorando Porém Ela não revela Seu namorado De jeitinho Ao menos A Luana Pio Vani É exclusivo De o dia É empresária Estrela De Bruno Marquezine Já desconforto Entre contratantes Clientes Dizem que Juliana É difícil O acesso Costuma demorar Para responder Ainda faz mil Exigências Bruno Marquezine Trocou de escritório De representação Mas Parece que As atitudes Com o mercado De contratações Continuam o mesmo A cluna Teve acesso A algumas conversas De contratantes Que entre si Falavam Da péssima postura Adotada pelo meu escritório Que representa a Bruna Que entre seus sócios Tem o irmão De outro lombarde Cauê Juliana Que cuida de Bruna Dizem Ser mais estrela Que a própria atriz A empresária É difícil acesso Costuma demorar Para responder Questionamentos De clientes E faz mil Exigências Talvez por não ter Experiência de mercado É que Antes Ela era coordenadora De um departamento Do batalado F.Rix E foi até Temas No hotel Às nove da noite Da noite As pessoas Que lidam com a Juliana Têm a sensação De um deslumbramento Excessivo Dizem Inclusive Que a empresária Tem as portas Fechadas Na empresa De sua ex-chefe Alice Ferraz A turma Sobre que Cliente De Silva Brás Tem a mesma Reclamação Quanto a postura Do escritório Que gerencia Bruno E seus sócios É comentado Que ao passar De um orçamento É comentado Que ao passar Um orçamento Se o cliente Em questão Negociar Muito Simplesmente Ele está E responder Como aconteceu Com negociação De mais de Trezentos mil reais Que foi deixado Na mesa Sem resposta Por parte De quase Doitário Nós Que observamos O mercado Há algum tempo Já vimos Muitos desses Engraçais Que os Embrados Entrarem Assim como Sem especificidade Fica a dica A Atriz Eva Wilman Está internada Na UTI Com pneumonia Aos 87 anos Quadro de saúde Da atriz É estável Eva Wilman De 87 anos Está na UTI Do Hospital Vila Nova Estar Na cidade de São Paulo A atriz Foi encaminhada Para lá No último sábado Para tratar Uma pneumonia A veterana Teria feito O teste De provis Dezenove Que teria dado Negativo Segundo informações Da assessoria A atriz Está em leite UTI E em tratamento De pneumonia O documento Explica ainda Que o quadro É estável Mas ela está Com cateterna Ainda não há Nenhum detalhes Sobre a alta médica E o bolete médico Foi assinado Pelo químico geral Roberto Cebajos Ou Roberto Zeballos E pelo diretor técnico Do hospital Doutor Antônio Antônio O modelo brasileiro Que está no Big Brother Da Itália É alvo de ataques E ameaças Daiane Melo Tem recebido ataques Xenofóbicos E misóginos De colegas de confinamento E do público A modelo brasileira Daiane Melo De 31 anos Está participando Do Grande Fratello VIP Que é uma espécie De Big Brother Brasil Da Itália A edição VIP É feita com famosa Daiane está confinada Há 4 meses E já passou por 8 países Daiane Melo É alvo de ameaças E ataques Xenofóbicos No Grande Fratello No entanto A modelo tem sido Alvo de ataques E ameaças Nas redes sociais Em uma determinada ocasião Um colega de confinamento A ameaçou de estupro Ao ver a roupa Que ela estava usando Em Verona Na Itália O CCI Estuprada Disse Francesco Opinio Por conta Das ameaças Brasileiros Estão fazendo Uma campanha Para interferir Novas votações E manter Daiane No reality show E isso desencadeou Uma disputa Entre os redes Já que os italianos Prometeram boicotar O BB21 Após a interferência Dos brasileiros No Grande Fratello Brasileiros Viemos para Desfazer cada casal Diz um italiano No Twitter E estarei com a lista De seus favoritos Em mãos Ponto Pateados Um por um Publicou Outra pessoa Daiane já é conhecida Do público italiano Antes de participar Do Grande Fratello Ela já havia participado De outros quatro Vietes Entre eles O Monte Bianco Que é a versão italiana Da dança dos famosos E o Ilhas dos famosos Que é a versão deles De No Limite Daiane é de Joinville Tem 31 anos E trabalha como modelo Desde os 16 Sua infância foi pobre E marcada Pela ausência Da mãe Minha mãe teve De dez filhos Morávamos em uma Pequena casa Com três outros irmãos E ficávamos Sem comer por uma semana Ela era uma prostituta E víamos cheios de piores Sujos e nágros Lembro-me vagamente De que minha mãe Vinha uma vez por semana Cada vez com um homem diferente Que nos trazia comida E depois foi embora Disse a própria Daiane Meu grande fratello Aos 17 anos Daiane foi para o Chile Onde começou a fazer Trabalhos internacionais Em 2014 Foi para Milão E participou de campanhas Publicitárias Videoclipos E problemas de televisão A modelo tem uma filha Sofia De 6 anos Fruto de seu relacionamento Com o modelo Estefanossala Matheus Carriere Diz que as filhas São bissexuais Maior orgulho O ator é pai Das adolescências Ana Chiara De 14 anos E Ana Francesca De 13 O ator Matheus Carriere De 53 anos Falou sobre a causa LGBTQIA+, No Instagram Pois participante De A Fazenda Fez um post No IGTV E revelou que As suas duas filhas De adolescência São bissexuais Segundo ele A informação Só foi compartilhada Com a autorização De Ana Chiara De 14 anos E Ana Francesca De 13 É um assunto Muito importante Para todos Também muito importante Para minha família Postei uma foto Com uma meia Com a bandeira Do arco-íris Símbolo da causa LGBTQIA+, Recebi comentário De que postei Para ganhar seguidores Para forçar uma ligação Com a causa E no seu matute Vou contar uma coisa E com a autorização Delas Tenho duas filhas Elas são bissexuais E tenho maior orgulho Delas Chiara e Francesca São homossexuais E aí? Qual o problema? Tenho maior orgulho Delas O que importa É o caráter Elas são meninos Fantásticos Que não tem preconceito E que lutam Contra a homofobia E contra o machismo O ator diz Que aprende diariamente Com as filhas Elas me ensinam A não ser machista E a não ter Comportamentos homofóbicos Esse post É para dizer Que está tudo bem E tenho maior orgulho Delas Eu as amo Porque elas são fantásticas Se eu perder seguidores Por isso Sim, significa Que esses seguidores São preconceituosos E é até uma vantagem Estar sem esses haters Aqui Não quis forçar Uma simpatia Quis forçar Para minha família Que está tudo bem Elas serem bissexuais Não há o menor problema Espero que outros pais Filhas e filhos Tenham esse mesmo entendimento O ex-participante Da fazenda Contou que vai Continuar usando a meia Vou continuar usando a meia Com arco-íris Tenho duas Vou continuar defendendo Essa casa Porque ela está Diretamente ligada A minha família Gente A seguir As notícias Das colunas No WhatsApp Destaque bizarro E a última no J.A. O Jornal André Marino Volta já já Não saia daí Eu volto Com outras informações Para você No Jornal André Marino O Jornal cheio de notícias Até o fim Canal André Marino Simples assim Você sabe o que a flusão tem Tem piso pra sala tem Tem móvel de madeira tem Material de construção tem Decorar sua sala também Tem preto como ninguém Só vem Sua história pode mudar Seu visual pode mudar Seu cabelo pode mudar Mas não pode ressecar Novo Niel Gold Bomba de hidratação chocolate Com extrato de cacau E maxi queratina pra você Uma explosão de hidratação Se quiser jogar Chega de cabelo seco Agora é bomba Uma dica A gente pode mudar Mas sem deixar de hidratar Novo Niel Gold Bomba de hidratação chocolate Resultado imediato No trânsito é assim De um lado você respeita os limites de velocidade Do outro diminui as chances de um acidente De um lado você não mistura bebida e direção Do outro você deixa o trânsito mais seguro Se você mantém distância do motociclista Promove uma boa convivência E se você sinaliza quando vai trocar de faixa Você protege quem é mais frágil de todos os lados No trânsito só existe um lado certo O lado do respeito e da atenção Perceba o risco Proteja a vida Denatran Governo Federal A Santa Casa Copacabana É um dos maiores grupos do... Amém E aquela história que tu tinha morrido, hein? Foram fake news, meu amor Já tem plano de assistência funeral? Porque eu é que quase morri Vai ter que me pagar um agora Até eu precisar de verdade Mas tem que ser Santa Casa Copacabana Verdade, David É baratinho E eu pago pra você Vi que tem muitos benefícios em vida também Olha só O melhor plano sem limite de idade 3 mil reais de indenização em morte natural E 30 mil em morte acidental Sorteio de 30 mil pela Loteria Federal todo mês Assistência inventária e auxílio cesta básica por 6 meses Clube de vantagens pra consultas, exames, bem-estar e muito mais Amém, hein? Liga logo e faz o nosso plano 3279-8800 Não seja enganado Santa Casa Copacabana só tem uma Com você sempre! Tradição em plano de saúde A maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio Mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados Qualidade comprovada Bom preço com vantagens e economia Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários É real? É assim! Venha com a sua empresa para o Assim Saúde Ligue já a 2102-5555 ou fale com o seu corretor Tweet que incita caça aos fascistas de direita no Brasil Foi escrito por José Dirceu Circula pelas redes sociais um tweet supostamente escrito por dois ministros da Casa Civil José Dirceu Nele, o tweetista teria dito que a esquerda conseguiu derrotar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Que agora seria a hora de caçar todos os fascistas de direita do Brasil Por meio do projeto de verificação de notícias usuários do Facebook Solicitaram que esse material fosse analisado Confia a seguir o trabalho de verificação da lupa Estamos trilhando o caminho da vitória Derrotamos o Trump Agora nosso foco é o Brasil E caçar cada um dos fascistas de direita Como fizemos em toda a América Latina E estão fazendo no mundo Tweet supostamente publicado por José Dirceu Que até as duas horas da tarde do dia 11 de janeiro de 2021 Tinha sido compartilhado por mais de 900 pessoas no Facebook O tweet analisado pela lupa não foi publicado pelo ex-ministro da Casa Civil José Dirceu A conta indicada no conteúdo Arroba Zé Underline Dirceu Arroba Zé Underline Dirceu Underline DF não existe Não é possível incluir acentos em endereços na plataforma A conta Zé Underline Dirceu Underline DF sem acento também não existe Underline ou underscore O petista não tem uma conta oficial de Twitter Segundo suas assessores de imprensa O que existe é um perfil criado em junho de 2018 Para divulgar o livro Zé Dirceu Memórias Arroba Dirceu Memórias A última publicação deste perfil foi feita em 18 de dezembro de 2020 Antes portanto da invasão ao Capitólio Nesta conta não há nenhum comentário sobre as eleições presidenciais americanas de 2020 A testa segunda-feira dia 11 A conta tinha um total de 696 tweets E era utilizada principalmente para divulgar entrevistas do petista O perfil também já foi utilizado para falar sobre a saúde do político Em setembro do ano passado Ele publicou um boletim médico do Hospital Sílho Libanês Falando sobre um pequeno tumor Recentemente desceu o público duas perguntas Para o jornal Poder 360 Criticando o governo Bolsonaro Em seus textos o cultista afirma que se não fosse O SPF, o Congresso Nacional e a oposição de esquerda Bolsonaro já seria ditador E disse que nunca ouviu um governo criminoso e irresponsável como o atual Não há qualquer menção ou mesmo sugestão A caça a fascistas ou a derrota eleitoral de Trump Este boato também foi verificado pelo Boasco.org Caminhoneiros da CEA GESP jogaram toneladas de alimentos em protesto contra João Zara Júnior Circulando nas redes sociais um vídeo que mostra feirantes jogando legumes, verduras e frutas fora A narração do registro informa que Caminhoneiros jogaram toda a produção de alimentos em protesto Por causa do suposto fechamento do CEAZA pelo governador de São Paulo, João André João do PSDB Por WhatsApp, leitores da Lupa, sugerindo que este conteúdo fosse analisado Confia a seguir o trabalho de verificação Olha o que João André fez! Dá uma olhada! Está considerado o maior crime que o governador já cometeu no mundo Mandou fechar o CEAZA, quer dizer, o CEA GESP Lá em São Paulo Os caminhoneiros revoltados estão jogando nas marginais, no meio da rua, toda a produção Fala bem, João André! Veja isso! Isso é um crime na humanidade! Cadê as autoridades para prender o João André? Triste vídeo compartilhado no WhatsApp A informação analisada pela Lupa é falsa O governador de São Paulo, João André João do PSDB Não mandou fechar a companhia de entrepósitos e armazéns gerais de São Paulo, CEA GESP Na capital paulista Tampouco caminhoneiros revoltados jogaram legumes e frutas fora em protesto O vídeo que circulou nas redes foi gravado em fevereiro de 2020 E mostra produtos que foram retirados da CEA GESP Por conta de um alagamento Por fim, a companhia é gerida pelo governo federal E não pelo governo estadual O vídeo que circulou no WhatsApp foi registrado em 11 de fevereiro de 2020 Foi veiculado na mesma data do programa de balanço geral da Record TV em São Paulo Na ocasião, uma forte chuva alagou a CEA GESP Segundo a impressão na época A estimativa é de que 7 mil toneladas de alimentos foram perdidos Um prejuízo de 20 milhões de reais Em sua conta oficial no Facebook Em 14 de fevereiro de 2020 A CEA GESP publicou um vídeo que explica que o descarce dos alimentos foi necessário Porque estavam contaminados por causa das chuvas O risco de contaminação é muito grande Devido a isso, fizemos uma força tarefa E toda a equipe acompanhamos os atacadistas Para auxiliar com fazer esse descarce correto Afirmou Fabiano Câmara Engenheira de alimentos da seção do Centro de Qualidade Horte Grangeira As chuvas também trouxeram prejuízos aos caminhoneiros Que chegavam a CEA GESP E foram surpreendidos com as enchentes do local A estimativa é de que ao menos 250 caminhões precisariam de puxo A CEA GESP é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério da Economia Em outubro de 2019 A imprensa noticiou que Dolly e o presidente Jair Bolsonaro Atualmente se partiu Chegaram a um acordo para fechar a CEA GESP Na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo E transferir a responsabilidade de construir um ou mais entrepostos ao setor privado Entretanto, em 15 de dezembro Bolsonaro em visita a companhia Disse que não pretende privatizá-la Checagem similar Foi feita por AosFatos, o atos.org e o Estadão Reis Vídeo viral É reteado de contexto para ensinar que vacinação em Israel é uma farsa? Circula nas redes sociais um vídeo que mostra o senhor sendo vacinado contra Covid-19 em Israel Nas imagens, entretanto, não é possível ver a agulha Tampouco a enfermeira pressionando o êmbolo da círita A publicação sugere que a vacinação em Israel seria uma farsa Por meio do projeto de verificação de notícias Os usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado Confia a seguir o trabalho de verificação na lupa Cadê a agulha? Cadê a enfermeira pressionando o êmbolo? Teatrinho de criança Legenda de imagem publicada em posto do Insta Que até as 5 horas da tarde, 7 de janeiro de 2021 Tinha mais de 5.715 visualizações A informação analisada pela lupa é falsa O vídeo que circula nas redes sociais foi tirado de contexto Quem aparece nas imagens sendo vacinado é Beni Ben Mubichar Chefe do Conselho Regional de Mevut Hermon Localizado em Israel Em mês 3 de dezembro de 2020 Mubichar publicou um vídeo no Facebook Que confirma que recebeu o imunizante É possível ver o momento no qual a agulha penetra sua pele Em seguida atendendo um vídeo do pessoal do hospital onde Mubichar foi vacinado A cena é repetida para fins de registros fotográficos A postagem no Facebook mostra os dois momentos Primeiro quando ele de fato é imunizado E em seguida por encenação De acordo com o jornal israelense Macor Richon Durante o momento em que recebeu a vacina Mubichar esqueceu de mencionar o nome do hospital onde foi imunizado Que é o Clalit Health Services Por isso repetiu-se a cena Logicamente na segunda vez a vacina não foi injetada em seu corpo Entrei para receber a vacina e correu tudo bem Os representantes da Clalit me pediam perdão Então concordei e pedi para ser fotografado novamente O representante que me fotografou só carregou a parte com um vídeo de agradecimento ao Clalit Disse o chefe do conselho em França israelense Clalit ou K ou Clalit como que A vacina da Covid-19 começou a ser administrada na população de Israel em 20 de dezembro Das o site Our World in Data Ou in Data, quer dizer Our World in Data Mostra que o país apresenta na data de 6 de janeiro a maior taxa de vacinação no mundo 17,14 doses para cada 100 pessoas A Lupa já verificou outras publicações que sugeriam que figuras públicas estavam fingindo E sobre a vacina contra a Covid-19 Incluindo a vice-presidenta eleita nos Estados Unidos, Kamala Harris O mesmo boato foi desmentido por veículos internacionais como o The Observers na França E Factograph na Croácia No Brasil, checagem similar foi feita por Aos Fatos, AFP Checamos e Boatos Pontoar Grávidas são orientadas por prefeitura a deixarem cuecas limpas e refeições prontas para maridos antes do parto Conselhos para grávidas publicados no site da prefeitura de Seul, capital sul-coreana Provocaram revolta entre internautas que consideraram as sugestões como sexistas e estereotipadas de gênero As recomendações que já foram influídas diziam que as mulheres garantissem cuecas limpas e refeições prontas para seus maridos e outros filhos Caso fosse o caso, antes de elas serem hospitalizadas para darem a luz Visando não incomodar suas famílias enquanto estiverem fora Durante os 3 ou 7 dias que deveriam ficar hospitalizadas Prepare uma muda de cuecas, meias, camisas, lenços e agasalhos limpos para seu marido e filhos E guarde-os ordenadamente em uma gaveta Dizem o site da prefeitura Jogue fora a comida estragada na geladeira e faça 3 ou 4 guarnições de que sua família goste Se você reservar vários tipos de comida instantânea, como curry, jia-yang, que é o molho de feijão preto, e sopas Seu marido, que é um cozinheiro ruim, será capaz de fazê-los convenientemente O texto afirmava que era uma questão de tempo para que a mulher engordasse E por isso, não deveria adiar tarefas domésticas, como lavar a louça Porque isso poderia ajudá-la a controlar o peso durante a gravidez Havia ainda orientação para voltar a pendurar no armário as roupas de tamanho menor Ou que costumavam usar antes do casamento como motivação para emagrecer após o nascimento A publicação constava no Centro de Informações sobre Gravidez e Parto Inaugurado em 2019, descrito como Sendo supervisionado pela Sociedade Coreana de Obstetrícia e Ginecologia A Prefeitura de Seul afirmou ter sido baseado em um site administrativo do Ministério da Saúde E bem-estar da Coreia do Sul, que já havia reconhecido que o conteúdo era impróprio em 2019 Embora as diretrizes tenham sido publicadas no site de Seul há um tempo Apenas recentemente, as orientações polêmicas viralizaram na internet E no comentário de indignação Confie abaixo algumas das reações de internautas Isso não é marido, é só outra criança para cuidar A gente colocou um internauta num posto curtido por 214 outros usuários Homens, não tem problemas em fazer isso no Exército Na verdade, deve até ler, ou melhor, deve até ter quem argumente que eles são melhores que as mulheres nessa atividade também Eles também, eles aliás, apenas escolhem não fazê-las porque são preguiçosos demais Afirmou a referência a obrigatoriedade dos homens na Coreia do Sul Em servir em as Forças Armadas Eu não consigo acreditar, tipo Eles estão mesmo vivendo a vida norte-americana dos anos 1950 Meus pés doíam, minhas costas doíam Eu ficava cansado o dia todo Nunca estava confortável o suficiente para dormir Não podia nem dirigir, mas restigir toda hora Minha pressão caía aleatoriamente Desabafou-me ao usuário do clima Eles ainda acham que as mulheres casadas são as governantas dos maridos Manda alguma outra pessoa É difícil respirar até no final da gravidez E eles estão esperando que preparemos roupas íntimas e comida para nossos maridos Desse que eu imagino Vai, ninguém ainda não faz cinema, gente E a última do jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias até o fim Jovem e bonita fumando Um rapaz vê uma moça fumando e diz para ela Nossa, uma moça tão jovem e bonita fumando A moça responde Meu avô morreu com 99 anos O rapaz de vida é indignado Ele fumava por acaso? Com um sorriso ela responde Não, ele cuidava da própria vida E com essa eu vim Muito obrigado pela companhia e pela audiência O jornal André Mourinho Edição de Terça-feira, 12 de janeiro de 2021 Fica por aí Um beijo bem gostoso para vocês Um forte abraço e até a edição de amanhã Quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021 Se Deus quiser e os anjos do Senhor permitindo Tchau pessoal A gente se levou aqui Minha guardia da vida E vocês abençoados, abençoados A cobertura angelical com vocês Assim é, água pá Nós não somos os criadores do universo Mas com certeza, ó Somos filhos do grande criador Fui! O.O.O.O.O.O.O.O!O!O! Transcrição e Legendas Pedro Negri